Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ferroviária Sub-15 e 17, voltam a campo pelo Campeonato Paulista RC e Araraquara. As categorias Sub-15 e 17 da Ferroviária, entram em campo neste sábado, a partir das 9h, para enfrentar o Novo Horizontino pela sexta rodada da volta do Campeonato Paulista no estádio José Antônio Rossi, em Iacanga. Técnico Jean-Carlo Invicto na competição venceu 5 das 5 partidas disputadas, e pode subir na classificação, se vencer novamente a equipe, conquistou 5 pontos até agora, e está em quarto lugar no Grupo 4. Na primeira rodada, os times empataram na fonte luminosa X Sub-15, o Grenat venceu por 2 a 1 enquanto o Sub-17, foi derrotado na final por 3 a 1. As disputas do Sub-15, e do Sub-17 têm o mesmo calendário, com os mesmos locais e datas com 79 times divididos em 14 grupos, a competição consiste em 6 fases. Os dois primeiros colocados de cada grupo, juntamente com os quatro primeiros terceiros colocados, avançam para a segunda fase, que é dividida em 8 grupos de 4 times cada. Os dois primeiros colocados, que é dividida em 8 grupos de 4. Os dois primeiros colocados, que é dividida em 8 grupos de 5. Os dois primeiros colocados, que é dividida em 8 grupos de 5.